A primeira coisa, que coisa cheia Na sede, eu não venho de me ar É a fé, a fé É a tua fé É a tua fé É a tua fé É a tua fé Ou em ieri dentro É tempo prima Ou si perderá Mas tu é aqui Sempre presente Hoje, mais de dia Ai minha mente Eu não quero Se não sei quanto eu quero É Obrigado.